Clarice Lispector O prazer nascendo dói tanto no peito que prefere sentir a habituada dor ao insólito prazer. A alegria verdadeira não tem explicação possível, não tem possibilidade de ser compreendida e se parece com o início de uma perdição irrecuperável. Esse fundir-se total é insuportavelmente bom, como se a morte fosse o nosso bem maior e final. Só que não é a morte, é a vida incomensurável que chega e se parece com a grandeza da morte. Deve se deixar inundar pela alegria aos poucos, pois é a vida nascendo. E quem não tiver força, que antes cubra cada nervo com uma película protetora, com uma película de morte para poder tolerar a vida. Essa película pode consistir em qualquer ato formal protetor, em qualquer silêncio ou em várias palavras sem sentido, pois o prazer não é o de se brincar com ele, ele é nós. Livro A Descoberta do Mundo Clarice Lispector É hora da década, E aí Opa!